Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Ear of the Dragon Vamos lá entrar nessa Speedway aqui Que todo mundo tem um lugar que você vai lá fazer uns negócios de velocidade Em troca de ovo talvez Não lembro se é de ovo ou se é de outra coisa Mas provavelmente é ovo sim Tá, eu vou tentar fazer o primeiro Time Attack Ô caramba Tá, eu tô ruim Tem que matar, é, tem que destruir os carinhas dos tratores Mas eu acho que eu não posso parar de voar Ah tá, posso parar de voar sim Tá, terminei todos os tratores Eu acho que eles tem os porcos acadêmicos Eu acho que eles tem os porcos acadêmicos Eu sei que eu tenho pouco tempo Onde é que eu tô Onde é que eu tenho que ir Ah tá, ali É, eu não vou conseguir a tempo Mas eu consegui compreender mais ou menos Os meus objetivos Mas eu tenho que melhorar meu voo Porque Isso de ser invertido é muito ruim Cara É, eu tô começando a achar Que eu estou fazendo o trator De uma maneira Muito difícil Que aí talvez Se eu fizer dessa maneira Vai ser melhor É É É um pouco difícil Mas Parece que poupou tempo Já as vacas não As vacas eu tenho que Eita Eu acho que Talvez Eu esteja num tempo Na moral Mas Não dá pra saber Será que 27 segundos É o suficiente Pra conseguir acertar Todos os aviões Daqui Não 5 segundos Pra acertar 4 aviões Caraca Foi faltando Caraca Nossa senhora Foi muito na rincha Rincha? Risca? Eu acho que é risca Rincha é outra coisa Mas tá bom Agora vamos Fazer o Race by Blance Eu tenho que pegar As estrelinhas Também Porém Me atentar Não sair muito Do curso Talvez Sai cara Eu acho Eu posso Atacar eles Aí eu tô Errando Toda Quanta estrela A única Que acerto Me joga Com canto Que eu nem faço Ideia De onde é Que eu tô Fico Perdidão Acho que eu não posso Pisar no chão Né Eu posso Só vou me afogar Porque eu quero Iniciar Se eu apenas Defender De quão bem Ou quão mal Eu vou Arrevoar Ai Errei o negócio Tá Agora É a vez De eu Acabar Com essa Galera De eu Muita concentração! Cadê o segundo? Caraca! Até o segundo lugar tá longe de mim! Mas vamos lá que agora ele vai se aproximar! Agora eu vou passar! Toma uma brincadeira, queridinho! Vai! Pega isso aqui, isso aqui é importante! Pegou? Não sei se bateu nele ou não! Ui, ui, ui! Tá, novamente eu tenho um lap inteiro pra passar um corredor! Caraca, quase muito fiz merda, mas tudo bem! Consegui me ajeitar! Opa, acertei ele! Olê, olê! Primeirão! Agora é a parte mais difícil! Manter! Pelo menos eu tô com um míssel comigo! Se ele tentar passar, eu dou-lhe uma missilezada na cara! Pra largar de ser otário! E aí eu vou ganhar! Uhul! Finalmente! Ah, demorei pra conseguir ganhar isso aqui! Aí, os encelos acharam mais um ovo! Xemp! Que conhece, Xemp? Olha só a estrelinha, brava! Tá, eu não quero mais nenhum desafio não! Muito obrigado! Agora, finalmente, vou em direção... Aonde mesmo? Não lembro de aqui é que fica o negócio que eles falaram! Mas é aqui? É aqui mesmo! Só subir aqui! Eu acho que é... Buzz Dungeon? Deve ser! Ué, não é isso não! Isso é o primeiro boss, cara! Tipo... Eu totalmente fui errado! Tá, agora... Eu vou ver... Deve ir no lugar certo! Eu acho que é esse... Evening's Late! Evening's Late! Spike is Born! Quem é Spike? Spike ali? Tá, eu não vou ficar ouvindo ela se colachar... A Aprendiz! Que é a maior coisa de... Vacilão! Não é à toa que ela é vilã! Oh, caramba! Valeu! Valeu! Fui me ajudar! Que isso! Calma! Eu tô... Eu tô já... Eu tava já morto já! Porque eu tinha lutado contra o uso boss! Aí... Eu já tava com pouquinha vida! Tá... O que que eu tenho que fazer? Tá... Eu acho que eu tenho que fugir dele... Com os tiros de bazuca... E talvez jogar... Ah, tá! É isso mesmo! Ok... É... É... A princípio... Tá... Tranquilo... Ah! Agora são 3! O que que isso faz? Ah! 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 Tá... É um jatão de lava... Que eu tenho que... Eu não sei como é que desvia... Mas provavelmente tem que pular na direção... Ok! Agora eu tô pronto de verdade! Dizem que a... Trigésima vez... É a vez de mais sorte, né? Então eu tô com... Dupla sorte... Pois tá na... Sextagésima vez? Talvez? Não sei... No início é importante conseguir... Esquivar... Do negocinho dele... Acima de tudo... Tá! Consegui acertar mais um golpe... O negócio é também... Tente se movimentar rápido... Aí... Ele sabe que eu quero ir lá... Porra! Parei por quê? Porque eu sou burro... Porque eu como cocô... Tá! Eu acertei ele... Por algum motivo... Mas... Ok! Aí... Nessa parte... Nessa segunda parte... Eu tenho que... Ah! Tem que voltar pra ele... Contra ele... Pra ver quem consegue... Pegar esse... Pegar esse... Bagulhinha primeiro... Opa! Dei dois danos dele em seguida... Opa! Três danos dele! Dessa vez... Fui bem! Tá! Ele vai pegar aquilo... O que que isso faz mesmo? Oh! É um raio... Laser... Que... Que que é isso, meu irmão? Ah! Tá! Eu não tô morto! O negócio é... Tem que ir fugindo! Tá! Eu... Simplesmente... Cuspo... Esse negócio nele! Tem um pra cá! Matei? Não! Falta mais um golpe! Ah! Tem um ali! Matei! Uh! Monique! Boa, Monique! Ah! Eu acho que eu já salvei dragão suficiente, galera! Vocês podem... Porra! Finais da um jogo! Eu tenho 59 ovos dragão! Isso foi difícil! Foi demorado! Mas foi maneiro! Ele é um boss legal! Gostei dessa viagem sonora! E... Eu acho maneiro, né? Boss difícil! Mas enfim! Eu devo tá pegando... Uma parte de ovo por aqui ainda! E aí? Qual é? Eu sempre esqueço que X ele pula a conversa inteira! Mas enfim! Eu vou tá finalizando o episódio por aqui! E no próximo episódio vou tá conferindo um pouco sobre esse belíssimo mundo que estamos chegando agora! Então até o próximo episódio! É nóis! Tchau! Tchau!